Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias Mineiro News hoje, temos uma atualização importante sobre a situação política no Brasil. A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou neste domingo a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos aos detalhes. Hoje a Procuradoria-Geral Eleitoral divulgou sua posição a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o órgão, Bolsonaro teria usado as comemorações do Bicentenário da Independência no ano passado para fazer campanha eleitoral, utilizando dinheiro público. Durante as cerimônias oficiais realizadas em Brasília e no Rio de Janeiro, Bolsonaro teria promovido sua tentativa à reeleição. O caso foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral em ações apresentadas pela senadora Soraya Tronic e pelo PDT. Isso não é a primeira vez que Bolsonaro enfrenta acusações desse tipo. Anteriormente, ele já foi declarado inelegível por oito anos em outra ação. Essa decisão estava relacionada a uma reunião com embaixadores, na qual se falou nos noticiários que ele fez ataques e divulgou mentiras sobre o sistema eleitoral. Entretanto, mesmo se condenado neste novo processo, não haverá efeito prático em alterar o período de inelegibilidade já estabelecido anteriormente. É uma situação política complexa que continuaremos a acompanhar de perto para manter vocês informados sobre qualquer desenvolvimento. E é isso, pessoal! Fiquem ligados para mais atualizações sobre esse caso e outras notícias importantes aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para não perder nenhuma novidade. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!